Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal Segundou, né, mais uma semana se iniciando Estamos já chegando no sétimo mês de 2024 Que loucura, né? Cara, passou março ali, o ano avô, né? Acabou março, se assusta Outro dia eu tava fazendo a matrícula da minha filha na escola Já estamos chegando nas férias do meio do ano dela Nicolas Ferreira participando do programa 4x4 Gostei muito do vídeo Acho que vale a pena vocês assistirem até o final Tá bem interessante aí o debate, né? Tem assuntos aí que pode dar uma melhorada aí no futuro do nosso país Então já amassa aquele dedão no like Que ajuda bastante no enganjamento do vídeo Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal Botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se, dá essa moral pra gente Acione também o sino das notificações Não esqueça de deixar o seu comentário E de onde vocês estão nos assistindo Não abrem a boca Isso é de uma covardia absurda E agora falando aqui, né, da minha classe, né, da classe política Ainda há mais covardes, né? Quando nós vemos que, por exemplo, durante as eleições A parcialidade da condução eleitoral foi pífia Por exemplo, o presidente Bolsonaro não pôde fazer live em sua casa Que era o Palácio da Alvorada Ele não pôde utilizar as imagens do 7 de setembro Na sua propaganda eleitoral Ele não poderia dizer que havia uma relação Entre Lula e entre os ditadores Daniel Ortega e Nicolás Maduro Isso era considerado fake news, né? Eu fui condenado a 40 mil reais Porque eu disse que o Lula tinha, sim, uma intenção De legalização de abortos, legalização das drogas E quando isso acontecesse Para poder fazer o L Eu tomei 40 mil reais De multa por conta desse vídeo Inclusive uma determinação Para poder deletar esse vídeo De todas as minhas redes sociais E o que os outros demais fizeram Comemoraram E não somente comemoraram quando Tomei multa Mas quando também meu perfil caiu Eu lembro que pessoas, né? Que são aí os defensores da democracia Que, olha, eu sou amigo do Alexandre de Moraes Como, por exemplo, o réu Confesso De Rachadinha Jamones Comemorou a derrubada do meu perfil Ou seja, essa democracia existente hoje Ser bem sincero Não passa de, sabe, de uma tirania Praticamente estamos em uma transdemocracia, né? É uma tirania que se sente democracia Mas não é Não fala como tal Não tem uma defesa como tal Não tem instituições que se colocam como tal Ou seja, é meramente uma fantasia É meramente um machismo Então isso nos indigna Porque, de fato, até quando Nós teremos um site Que coloca ali para poder ajudar a população A encontrar fake news E vai monitorar todas as publicações Nas eleições E não somente nas eleições Sobre o que é ou não a verdade Ou seja, basicamente é o Estado Se colocando como um sinalizador de virtudes E praticamente como um Deus Ou seja, tudo aquilo que está em mim É virtuoso E tudo que está fora de mim Deve ser banido Deve ser perseguido Deve ser censurado E olha, na minha classe política Vocês fizeram um desabafo da jornalística Deixa eu fazer aqui da minha classe política Quantos deputados abriram a boca Para poder falar do Gladstone No dia que foi o seu velório E eu fui lá Não como deputado Mas eu fui assim Praticamente como um ser humano De que Uma família está destruída hoje E obviamente com a ajuda de pessoas Tentando se erguer Porque um parecer da PGR De forma favorável Há três meses Estava lá Parado E o ministro Alexandre de Moraes Não concedeu a liberdade para este homem Que tinha sérios problemas de saúde E ele morreu dentro da cadeia Quantas pessoas E principalmente políticos Na verdade Foram ali na tribuna Para poder denunciar A tirania do ministro Alexandre de Moraes As pessoas estão com medo E não estou falando pessoas Somente cidadãos comuns Os representantes do povo Estão com medo De falar ministro Alexandre de Moraes Porque caso contrário Você é censurado Caso contrário Você toma uma multa Caso contrário Eles jogam no bastidor Uma pressão Para poder não ser E te caçar Agora vamos lá Nós somos eleitos Para que horas Eu fui eleito Para poder chegar lá Bater o meu dedo E ignorar O que está acontecendo Horas O Felipe Martins Já está mais assim Do que claro Cristalino De que não há motivos Para que ele permaneça Preso A não ser Porque ele tem ligação Com o Bolsonaro Da mesma forma Daniel Silveira Está no banco 1 Banco 1 Que quando você vê Entrevistas De líderes De facção criminosa Como o Marcinho Da VP Ele disse Não tem Presídio pior Do que o banco 1 Ou seja Essa pessoa O Daniel Silveira Ele não está preso Porque ele foi pego No mensalão Porque ele colocou Atrocidades Como por exemplo Estupro Como pedofilo Nada Foi porque ele falou Xingou O Alexandre Moraes Agora Quantas pessoas Já nos xingaram Porque se eles querem Vigiar a internet Eu vou mandar vários Posts para eles Tem post De gente jogando bola Com a cabeça do Bolsonaro Tem gente Pedindo a minha morte Como já aconteceu Essa semana Poxa Alguém poderia agilizar isso Porque eu dei uma entrevista Dizendo que O meu foco Muitas pessoas dizem que Nossa, Nicolos Você vai ser presidente Da república Eu falo Olha O meu foco O foco da minha vida É chegar aos céus Esse é o meu objetivo E aí A esquerda Falou Olha Vamos agilizar Isso aí É claro Que para eles Isso daí Não passa De um post Na internet Agora Se é o contrário Está cadeia Não é à toa Que agora Nem sei o nome Dessa mulher Influenciadora Que foi pega No Space Dizendo que Com a ajuda Do deputado Janones Através de mentiras Eles ajudaram O PT A criar Narrativas falsas Contra o Bolsonaro E eu abri uma investigação Pela PGR Contra ela E contra o Janones E aí as pessoas falam Mas Nicolos O sistema A justiça Já está toda Esquematizada Está toda controlada Por eles Por que ainda Ia na justiça Por que ainda denunciar Porque é o certo É o certo É o certo a se fazer Quando a Ana falou aqui Sobre ter mais testosterona E eu disse isso Na manifestação Do Rio de Janeiro É claro Que é uma figura De linguagem Para dizer sobre coragem Sobre determinação Como perseverança Para termos Virilidade De lutar contra a tirania É porque eu estou vendo Pessoal Diariamente A consequência De ter homens fracos Em posições fortes Poxa Essa tirania Toda está acontecendo Principalmente Por culpa De uma pessoa Que não Que é ausente Do que eu disse Aqui agora Que é o presidente Do congresso Rodrigo Pacheco Caso contrário Porque o peso E contrapeso Da constituição O senado É o contrapeso Do STF E o STF É o contrapeso Do senado Agora Me diga Qual foi a última vez Que no dia Por exemplo Que o Cláudio O Cláudio Se não fossem Os deputados De direita Para pedir um minuto De silêncio Não haveria nada Nenhum discurso Parlamentar Sobre isso Pelo contrário Caso contrário Isso teria O que falar Do Alexandre de Moraes Que no dia Que o Cláudio Morreu Estava sendo Condecorado Estava recebendo Uma medalha Não há nada mais Sendo bem sincero Aqui em âmbito espiritual Demoníaco Que isso Como que uma pessoa Está morta E a outra Está sendo Condecorada E é o nexo causal Entre as duas Ou seja A nossa classe política Sendo bem sincero Para aqueles Que muitas das vezes Querem ver o nosso Brasil Com rodovias E preocupados Somente com emenda Sabe essas coisas Muitas das vezes Que são pífias É lógico Que eu não demonizo a emenda Eu mando emenda Para os meus municípios E para as pessoas Que é o dinheiro deles Olha Eu só estou fazendo Um bom direcionamento Agora O que que geralmente Gera impacto Numa sociedade O que de fato Gera impacto Nas pessoas O que adianta Ter um país Todo cheio de rodovias Quatro Quatro vias E não sei o que Sendo que o nosso país Está sob uma tirania Porque se fosse Gabar somente Por obras Hitler Stalin Foram os melhores Nesse sentido Ou seja O que O que O desrespeito A nossa liberdade É um bem muito maior Do que qualquer outra coisa E as pessoas Cada dia mais Estão entendendo isso Quando eu entro No Uber Eu entro no avião Eu converso Com alguém Na igreja Uma pessoa Me para na rua As pessoas Estão atentas De que a nossa liberdade De fato Ela é um bem Que não deve ser concedido Mas é um bem Que deve ser conquistado Portanto Eu finalizo aqui Com uma frase De Barão De Montesquieu Que fala Olha Não há tirania Mais cruel Que aquela Que exerce A sombra Das leis E com as cores Da justiça E rapidamente E rapidamente Antes de passar Para o assunto Do Chris Smith Do congressista Americano Deputado republicano Que mandou lá Uma interpelação Para o Alexandre de Moraes Constantino Eu disse Que ouviu Do Fernando Schiller Que não foi ele Quem estava ali Trocando Quem trocou Mensagens Com a Juliana Dalpiva Então A questão é O Fernando Schiller Na coluna dele Na Veja Diz que ouviu A mesma recomendação Que a Juliana Dalpiva Que se não for Verdadeira A mensagem Ele ouviu A mesma recomendação Para evitar O assunto Felipe Martins O que é muito estranho Aliás O Fernando Schiller Voltando ao desabafo Da Ana Tem feito discursos Muito bonitos Mas infelizmente Tardios Então Vamos lá 8h42 Horário de Brasília O deputado americano Chris Smith Interpelou O Alexandre de Moraes Do STF Sobre violações De direitos humanos E abusos Cometidos pelo ministro A representação Enviada Ao ministro Ao Alexandre de Moraes E a outras autoridades Tem sete questionamentos Que abrangem As liberdades De imprensa De expressão Imunidade parlamentar E invasão Da jurisdição Dos Estados Unidos Há um mês O republicano Chris Smith Recebeu advogados Da Associação Dos familiares Das vítimas Do 8 de janeiro Eles entregaram Ao congressista Um relatório Sobre a situação Dos presos Julgados pelo magistrado Consta e voltando Aqui a imprensa O UOL Já arrumou Um monte de especialista Para dizer que isso Completamente fora De cabimento Que não tem nada a ver O congresso americano Se meter em assuntos Aqui do Brasil E que isso não vai dar Em nada Mas são os especialistas Do UOL Consta São os mesmos Que estão rotulando O Chris Smith De bolsonarista Ou de extrema direita O sujeito Já foi do partido Democrata Ele é o congressista Mais longevo De New Jersey Sem dúvida Mas eu acho Que do congresso Ele começou Essa carreira Ronald Reagan Era presidente E nós tivemos Com ele Eu e o deputado Nicholas Com a comitiva Brasileira grande Fomos depois No gabinete dele Depois da audiência Que o Michael Schallenberger Falou O Paulo Figueiredo Também falou E é um sujeito Muito moderado Ele é presidente Ele é chairman Do comitê de política externa Ele tem um longo Longo record De luta Pelas liberdades básicas Contra tiranias Mundo afora Visitou vários desses países Ajudou a aprovar sanções A países Que atropelam Os direitos básicos Do indivíduo Com suas censuras Perseguições Políticas E coisas piores Às vezes E ele é uma voz Muito respeitada E sensata Nessa questão Então quando ele manda Uma carta Pedindo Respostas Dá um prazo De dez dias úteis Para entender melhor O que chegou a ele Como denúncia Nos twitter files E nos depoimentos Ele está dando Uma chance Para o Alexandre de Moraes E inclusive Com cópia para outros Como Outros ministros Do Supremo E também Rodrigo Pacheco Para explicar Se é aquilo mesmo Bom, o Alexandre Tem algumas opções Como o próprio Eduardo Bolsonaro Que também estava lá Na comitiva Gravou no vídeo Explicando Ele pode simplesmente Ignorar Mas o Brasil Pode não ser o país sério Os Estados Unidos são Então isso pode ter Consequências Inclusive ele diz Na carta Que está trabalhando Num projeto de lei E quer entender melhor O que está acontecendo No Brasil Pelas denúncias graves Que ele está recebendo Então se o Alexandre de Moraes Optar por simplesmente Ignorar A coisa pode não ficar Muito tranquila Para o lado dele Na frente Eu estou vendo aí Esses especialistas Do UOL Imitador de focas E até o Janones Tentando ridicularizar Como se eu Mandasse uma carta Para alguém Da Suprema Corte Americana Exigindo resposta Não Janones Não Tenha noção Da sua pequenez Da sua insignificância Perante os brasileiros E perante o mundo Nem se fala É um pouco diferente O que está acontecendo Então eles podem Entrar nessa Negação Nessa fase de Denial E achar Que não é nada É só uma interpelação Qualquer Vamos ignorar Não acho que vai ficar Por isso Ou ele pode tentar Responder Bom se ele tentar Responder Vai ser divertidíssimo Porque nós todos Sabemos Que aquelas denúncias Que o Chris Smith Levanta Querendo mais explicações São verdadeiras Falsa É a explicação Do Alexandre de Moraes Que houve uma tentativa De golpe E que ele está Salvando a democracia Que ele é a muralha A democracia Como diz uma outra revista Corrompida E por aí vai Então ele vai ter que explicar É tem jornalista Com censura prévia No país sim Eu sou um deles Tem jornalista Com conta bancária Retida no Brasil Congelada Independentemente do valor Se for 300 mil Ou 300 milhões Vai ser congelada Porque não tem Nenhum valor especificado Sim Eu uma vez mais Estou nessa lista Junto com outros O que mais Temos passaportes Cancelados Felizmente Hoje eu tenho outro Americano De país sério Mas enfim Tem passaporte Cancelado Então ele vai ter que começar A explicar Ele não tem explicação Ele tem explicação Para dar Lá em Cuba Lá na China Lá na Rússia Nos países comunistas Que ele diz Que não existe mais comunismo Esses países Praticam Coisas parecidas Com o que o Brasil Vem fazendo Com o que ele Alexandre de Moraes Que se acha Um imperador absolutista O rei de Nárnia Que ele diz Que Nárnia Não tem democracia Porque tem rei Até nisso Demonstra Uma incrível Ignorância histórica E de filosofia política Mas enfim Ele acha que ele é Um imperador absolutista Que ele é O Estado sou eu O Luís XIV Ele vai entender Que existem países sérios Olhando para o Brasil Cobrando explicações E prontinhos Para aplicar sanções Ao país Ou até mesmo A ele A ele na física Existem prerrogativas Existe o Matkinsky Act Do tal do Sergei Matkinsky lá da Bielorrusia Que ele pode começar A sofrer consequências Pesadas Na pessoa física Por estar abusando Tanto contra Os direitos básicos Do cidadão Então Lacombe Isso é o primeiro ato Primeiro ato Isso é um xadrez Muita gente gosta De tic tac O Bolsonaro Jogava xadrez 4D Agora até o Lula Joga xadrez 4D Segundo o autor Do País dos Petralhas Porque ele fala Do Banco Central Uma pauta nossa Daqui a pouco Porque ele quer Unanimidade na decisão Enfim Não dá mais para entender Gente que denunciava O País dos Petralhas E virou o maior Cheerleader dos Petralhas Mas o fato é Que isso não é xadrez 4D Isso é Um movimento Passo a passo Porque existe O devido processo legal E o congressista Está dando Todo o tempo do mundo E todo o direito Para o Alexandre explicar Mas isso é o primeiro passo Existe uma estratégia Existe um devido processo Para ele tomar As atitudes Que a gente está preparando Caso se confirme Que o Brasil Não é mais uma democracia Coisa que a gente sabe E o Nicolas Explicou muito bem Que realmente não somos Ana, e qual é a sua expectativa Com essa interpelação? É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui E só você que acredita Que vai ter alguma reviravolta Alguma mudança No nosso país Já deixa aí O seu comentário Comenta também De onde você está Nos assistindo Eu acho que pode sim Acontecer alguma coisa Mas não vai ser Tão rápido Acredito que vai demorar Um pouquinho Eu acho que a entrada Do Donald Trump Também no poder Lá vai Vai dar uma Colaborada Que o homem Ele é diferente Ele é diferenciado Se ele falar Fulano Vou te pegar A gente já viu O que ele é capaz De fazer né A gente viu Quando ele falou Que iria pegar alguém E acabou Pegando mesmo E a gente Torce aí Para que ele Fale para o poderoso Chefão Poderoso Chefão Irei te pegar Te prepare Fazer igual Aquele cara Daquela novela lá né Te prepare Hoje eu quero lhe usar Vocês lembram Dessa novela aí Eu Acho que Eu era adolescente Acho que eu era adolescente Nessa novela Ou não Hoje eu era adulto Cara Não me lembro bem Eu lembro que eu Eu meio que assisti Essa novela aí Tem uns 10 anos 10 anos Que 10 né Que hora a gente Perde a noção Da idade né Eu não sei Deve ter uns mais de 10 Então eu não era adolescente Né Não Tem mais de 10 Muito mais de 10 anos Sei lá velho Eu sei que eu assisti Um pedaço Dessa novela aí Hoje eu quero de novo Virou um meme né Inclusive esse ator aí Já até Foi para outro planeta Já né Não se encontra mais Entre nós Eu acho que igual Foi explicado aí A questão O começo É um pedido Quem faz a coisa certa Gente Quem sabe o que está fazendo Faz assim Olha a gente Quer uma explicação Vamos juntar provas Contra o cara Né Você vai lá Pede uma explicação Sem gritar Sabendo o que está fazendo Olha a gente Precisa de uma explicação Você É verdade Que você está fazendo isso E se isso é óbvio Que o cara vai falar Que não é verdade Né Aí na hora que ele falar Que não é verdade Toma aqui ó Joga na cara dele Apapelado Isso aqui é mentira Está aqui as testemunhas É mentira E esse cara Que morreu aqui No presídio É mentira E essas pessoas Que estão presas Até hoje É mentira E essas contas Bloqueadas São mentiras E esse Twitter Aqui é mentira E aí meu irmão E aí vai Né E nisso Eles não podem vir aqui Pegar o cara Colocar o gema E levar pra lá Né O que eles vão fazer Castigo Castigo a quem Ao Brasil E o brasileiro Vendo o castigo Vai partir pra cima De quem Do poderoso chefão Então Eles colocam A sanção É um meio de Esganar o cara Meio que vivo Né Quando vocês Sancionam uma pessoa Ou um país Por causa de uma pessoa Tipo O cara Acabou Bicho Ele não pode sair Na janela De casa dele Se agora Imagina Agora O poderoso chefão Já não pode Andar Não é que ele não pode Né Poder ele pode Ele tem medo De andar sozinho Ele tem medo De andar sozinho É Inclusive Já saiu O vídeo dele Falando aí Que ele sofre A ameaça De tudo quanto é lado De e-mail Hacker Escambar uma quarta Aí E isso Acaba deixando ele Com medo É óbvio Né Eu ficaria com medo Se um hacker Me ameaçasse De alguma coisa Poxa vida Eu sei lá Não ia conseguir dormir Né Mesmo Ainda mais que eu não tenho Os recursos que ele tem Né Ele já deve ter Ele já deve não Tem recurso De segurança Até por cima Ali né Até interceptação Até interceptação De drone Né Mas Aí O legislativo Acho que Não vai ser mais O Pacheco Acho que Até chegar lá Mas eu acredito Que os caras Fariam sim Alguma coisa Tirariam o cara Porque você não pode Prejudicar o país inteiro Você já está sendo Prejudicado Mas prejudicaria A força Né Quem tem a força Gente Não tem jeito Não tem jeito Prejudicando o sistema Os caras cortam a cabeça Os caras cortam Né No modo figurativo Né No modo figurativo Aí os caras tiram a cabeça Põe outra no lugar E segue O bonde Eu acho Muito Acredito Muito nisso E acredito Que o poderoso Chefão Deve saber Disso Está convicto Disso Né Foi uma Uma Ele está sendo Ali usado Para isso Né Os caras sabem Vai ser usado Para isso Na hora que for necessário Tira o cara Coloca outro Olha o babudinho Tirou o babudinho Entrou outro Entrou a Trinta por cento De trinta por cento Né E aí O inesperado Aconteceu O mito Entrou aí E colocaram o babudinho De novo Tirou Entrou Colocou Foi lá Ficou guardado Uns dias Para ele Estar de boa Muitos zilhões Na conta Segundo os caras Lá da Odebrecht Né E outros aí Então Os caras Segundo O ministro Mendes Também Né Falou que os caras Tem aí Alguns Alguns papéis Por aí Por aí Por aí É palavras deles Né Não sou eu Que estou falando Aqui Nenhuma Como eles Costumam dizer Fake Pablo Massal Convoca Apoiadores Para Abre aspas Guerra Contra Milícia Digital É difícil É difícil Vencer Isso aí Contra os caras Hein Gente É difícil Né É Deixa eu ver Investigação Aponta Onde era Lavado O papel Usado Em esquema De compras De decisões Dos caras Envolvidos Envolvendo Desembargador Caramba Esse é o Brasel Né É O que esperar Isso é o que a gente Descobriu Né Imagino que tem Por Quando você descobre Uma coisa Gente É porque Ela já Já está vazando É como se fosse um copo Já está transbordando Então Você vê que a água Está entrando Para tudo quanto é lugar Ixi Aí Pô Está transbordando Você está vendo Uma aguinha escorrendo Ali Mas aquilo que você Está vendo ali É a pontinha Do iceberg Né É só a pontinha O que está por trás É algo muito maior Eu acredito Acredito E a gente vê também Só não tem como Você falar E provar Né Não tem como Obrigado.